O estado de São Paulo está em alerta para fortes chuvas e rajadas de vento. As regiões que podem ser mais afetadas são Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Além disso, deve ventar forte também em todo o litoral paulista. A defesa civil do estado aponta que o perigo maior está entre hoje e segunda-feira. Para explicar quais são os riscos que a gente deve fazer para se proteger, quem chega aqui no Conexão é o capitão Roberto Farina Filho, diretor de comunicação social da defesa civil de São Paulo. Capitão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando o que é a pergunta geral aqui, inclusive, na redação. Fez um calorão danado do estado de São Paulo por esses dias. A temperatura deve cair, então? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos da Record News. Realmente, nós estamos com um tempo bem quente, nós estamos com os ventos quentes. Por isso que a frente fria que vem chegando, ocasionada principalmente por uma associação entre um ciclone extra-tropical que vem do sul, vem lá do Uruguai, está no oceano, está distante do continente, mas acaba impactando, mesmo que de forma indireta, no estado de São Paulo. Essa frente fria, ela acaba chegando no interior de São Paulo, nessas regiões que você colocou, Presidente Prudente, Araraquara, Mauru e principalmente Marília, faz com que esse choque de vento quente com a frente fria cause essas chuvas mais fortes, que vão começar principalmente nessa madrugada de sexta-feira, também sábado vai estar um pouco mais forte essa chuva, até domingo. Na segunda-feira, a tendência é diminuir isso no interior de São Paulo e poder também trazer a normalidade. As máximas ali, elas podem variar entre 15 graus, 24 graus, máxima 24, mínima 15, 12 graus, podendo chegar nesses locais. Então, nós vemos que a amplitude térmica é alta, mas a nossa preocupação, principalmente nessas regiões, são os fortes ventos, o granizo que pode cair também, além dessas ajadas de vento e do granizo, a gente pode também ter raios que antecedem a chuva. Então, a Defesa Civil tem emitido esse alerta justamente para orientar as pessoas que moram nessas regiões, principalmente para esses pontos. Já no litoral, nós teremos aí fortes ventos, pode cair chuva, mas a chuva com uma torrencialidade menor, então os acumulados são menores no litoral e na Baixada Santista, no litoral norte ali, mas as rajadas de vento podem chegar a 80 km por hora. Então, a ressaca marítima pode acontecer, ondas de até 2 metros de altura e também a Marinha do Brasil emitiu esse alerta sobre ressaca marítima justamente para orientar as pessoas que frequentam as praias, que também trabalham nos mares ali com pesca, para que elas possam ter uma conduta preventiva, que elas não coloquem as suas vidas em risco, mas que elas podem ir como normalidade para esses locais, porque muitas vezes eles já se programaram para ir para esses locais, que eles podem dar continuidade, mas que no momento da chuva ou no momento dessa rajada de vento, que eles possam sair da água, das águas, procurar um local seguro para evitar um mal maior. Capitão, esta não é a primeira vez que a gente tem essas mudanças, a gente tem acompanhado aqui várias delas. Elas são as que já aconteceram. Essa é mais intensa, menos intensa, com maior amplidão. Qual é a avaliação que você tem aí? Olha, Heródoto, a avaliação é realizada com... São dois sistemas que nós estamos vendo. Então, o sistema está mais no interior. Então, as chuvas vão ter uma precipitação um pouco mais forte. Então, os acumulados são mais fortes. No litoral, nós vemos que a chuva será mais fraca. Porém, a nossa preocupação no litoral, ela está voltada para os ventos fortes. Então, 80 km por hora são ventos relativamente fortes, que podem ocasionar queda de árvores, podem ocasionar também essa ressaca marítima, como falamos, destelhamento de casas, de algumas casas. Isso pode ocorrer principalmente no litoral e na Baixada Santista. Já no interior, há a possibilidade de chuvas. Então, essa chuva que é mais forte, ela vai chegar com granizo. Então, pode acontecer um granizo um pouco maior, aquelas pedras que caem nas pessoas ou em locais, em casas e residências. Então, é importante alertar e orientar o cidadão para que esse caso comece a chover, que ela procure uma edificação, que ela saia desse local, não fique exposto. Então, por isso que nós temos essas orientações a nível de comparação em relação ao que vem acontecendo também no Estado. Capitão, vamos dar uma olhada como está em São Paulo, na Avenida Paulista, temperatura neste momento de 29 graus, algumas nuvens no céu. A gente vai também para o Rio de Janeiro mostrar Copacabana. Olha lá, que bonita a praia, solzão, temperatura também de 29 graus. Minha pergunta é a seguinte, nesse ano, capitão, a gente já conversou algumas vezes, né? Me lembro, por exemplo, em relação ao Batuba, né? Quando houve aquela situação toda lá. A tendência é que a gente tenha cada vez mais essa preocupação com o clima, né? Agora, mais um novo ciclone chegando. A tendência é que, talvez pelo Euninho, isso se intensifique? Olha, Kelly, os ciclones extratropicais, eles acontecem geralmente nessa estação do ano no inverno, né? Porque nós temos ali uma baixa pressão que acontece no oceano, que acaba formando o ciclone extratropical, onde o vento também acaba gerando isso através dessa baixa pressão. Mas isso é uma tendência devido à estação do tempo, né? Principalmente que nós estamos agora no inverno, de uma forma mais indireta. Nós sofremos, às vezes, um impacto mais indireto. É lógico que o Euninho que está se formando agora, esse fenômeno que tem se perpetuado agora, a partir desse ano no Oceano Atlântico, que vai persistir provavelmente mais alguns anos, isso pode gerar, principalmente no verão, mais chuvas. Agora, nós estamos sofrendo com a estiagem, uma estiagem mais dura, uma permanência da estiagem, um momento mais seco do tempo. Isso tem um impacto também do Euninho, né? Então, faz com que os fenômenos, eles se estendam, né? As estações do ano, elas se estendam um pouco mais durante os meses. Mas é importante frisar que a Defesa Civil está atenta a isso, como você bem falou na tragédia de Ubatuba, São Sebastião, que, infelizmente, nós tivemos o falecimento de 65 pessoas, né? Então, a Defesa Civil, ela tem se aperfeiçoado a todo momento, está evoluindo e está trazendo novas tecnologias, novas ferramentas para poder antecipar as informações para o cidadão e para o público que precisa se antever a esse tipo de fenômeno da natureza. Capitão, obrigada, viu, por mais uma entrevista. Uma boa tarde, um abraço para toda a equipe da Defesa Civil e até a próxima.